Indignação, barulho e criatividade foram as tônicas da manifestação que ocorreu na manhã dessa segunda, 30 de março, na Avenida Paulista, em São Paulo. Mobilizadas pelas centrais sindicais, entidades populares e estudantis, 20 mil pessoas tomaram o centro da capital no Dia Nacional de Luta em Defesa do Emprego e dos Direitos Sociais. Outras 20 capitais também realizaram protestos. A ação faz parte da mobilização mundial contra as demissões geradas pela crise e foi convocada no Fórum Social Mundial de Belém. Segundo as entidades, 90 mil pessoas foram às ruas em todo o país nessa segunda. As mobilizações denunciam a quebra do capitalismo e pedem a imediata redução dos juros, o fim do superávit primário e a demissão do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, como medidas para conter o avanço da crise no Brasil.